Oi pessoal, tudo bem? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, espero que vocês também estejam muito bem. Hoje eu vim dar uma dica como plantar a palmeira real australiana. Gente, eu nem sabia que para plantar ela, esses coquinhos vermelhos, seria a semente. Pois eu tenho ela muito, já faz quase 10 anos. E gente, começando a nascer esses coquinhos vermelhos, eu ficava sempre pensando, como é que eu vou plantar outra palmeira? Para dar alguém de presente, pois todo mundo tem vontade de ter uma palmeira. Aí eu comecei a ver gente, que aqui é a semente, o coquinho vermelho. E eu fiquei impressionada com essa raridade gente. Porque essa palmeira gente, ela é uma preciosidade. Então gente, veja bem, pirelinho. Aí, gente, até os pássaros gostam de ficar aqui, as abelhas ficam. Elas ficam aqui, ó, rodeando pela manhã. E qualquer dia eu mostro para vocês, elas nem atacam. Fica só ali, ó gente. Pegando aquele docinho, né, coco ali. Então gente, eu peguei aqui, ó, para mostrar para vocês como plantar. Você pega, ó, esse coquinho que é a semente. Está vendo gente? É bem interessante, né? Você lava, ó. Não precisa nem deixar de molho, ó. Só lavar. E você vai tirando aqui, ó, a casquinha. Está vendo gente? Bem prático, né? Muitos dizem que precisa deixar de molho. Mas não precisa não. Só lavar. E tirar bem rapidinho. Está vendo gente? Ó, esse verde não. Esse não dá certo. Entendeu? Tem que estar bem assim, ó. Com a casca bem vermelhinha. Então você vai plantar com essa parte aqui, ó. Do biquinho para cima. Aí você vai plantar assim, ó. Desse jeito aqui. Está vendo? Vamos lá. Eu vou colocar mais alguns, porque depois eu vou separar. Você pode colocar, ó, pontinho para cima. E você vai ter vários pés de palmeira, né? Aí você vai poder vender, vai poder dar, doar, né? Vou ferir aqui. Está aqui. Quando começar a nascer, gente, é a partir de uns 60 dias, você vai ver que vai nascendo, né? Vai brotando aquela raiz. Aí você já começa a separar ou esperar crescer. Não é rápido, gente. Tem que ter paciência em 60 dias. Mas, quando ela estiver brotando, eu vou mostrar para vocês. E aí, gente, fica com essa paisagem aí, ó. Coisa maravilha, linda. O que Deus faz, é muito lindo, né? O homem não pode imitar, não pode inventar. Quando eu me acordei, que vi os corpinhos assim, ó, gente, vermelho, eu achava que alguém tinha até pintado. Porque demorou para ficar assim. Já faz uns 10 anos que eu tenho. Eu nunca, eu sempre cortava essas partes por causa das abelhas. Mas, aí, gente, agora eu vou esperar, né? Ele crescer. E você já sabe como é que planta. Se você tem uma palmeira aí e não sabia, então, agora já sabe, ó. Pranta bastante para você vender, para você doar. E quem gostou desse vídeo, já deixa aquele like, já compartilha. E comenta aí o que você achou da minha palmeira imperial. E o nome do canal é Lio da Graça, gente. Se inscreve aqui. Tchau, gente. Fiquem com Deus.